Hoje não é pra falar sobre o Inter, hoje eu não tô aqui com a camisa do Colorado, hoje eu sou outra pessoa, tá? Esse João Pedro que tá aqui falando com vocês nesse momento não é o mesmo João Pedro que aparece toda segunda, quarta e sexta com a camisa do Inter falando sobre o Inter, é outra pessoa. Esse vídeo tá sendo inclusive numa quinta-feira, tá? É um vídeo diferente, especial, enfim. É um vídeo que pra quem não me conhece, caiu nesse vídeo de paraquedas, me conhecer. E pra quem já me conhece, me conhecer melhor. Como tá escrito no título do vídeo, desafios e conquistas de um jovem youtuber. Um título interessante que eu achei, né, legal pra atrair as pessoas pro vídeo. Quem é o jovem youtuber no caso? Eu. Carinha da Mucilom. Sou novinho, né gente? 13 anos de idade. E tenho esse canal no YouTube aqui há 4 anos e eu quero falar sobre isso, sobre mim, sobre o canal, sobre como eu sou. Sobre desafios, né, que é, que eu enfrento, que já enfrentei, talvez hoje eu já não enfrente mais tanto, alguns que eu ainda enfrento, mas enfim, poucos. E conquistas. Minha, com 13 anos de idade e gravando vídeo pra internet há 4 anos. Eu separei aqui, eu fiz um textinho pra contar um pouco sobre mim. Minha história, minha trajetória, enfim. Desafios que enfrentei e alguns que ainda enfrento, de vez em quando. Minhas conquistas até o momento, né, espero não parar por aqui, espero não ter motivos para parar por aqui. Ah, e separei algumas perguntinhas que eu vou responder. É um formato de entrevista pra mim mesmo. São 13 perguntas, 6 sobre mim e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sobre já, sobre o Inter, tá? E no final do vídeo, uma frase para os jovens youtubers, que eu sei que existem milhares, né? Alguns que regulam com a minha idade, 13, 14, outros na adolescência, né, um pouco já mais velhos, 15, 16. E alguns já crianças, né, mais jovens, né, 9, 10, enfim. É uma frase para todos esses. Eu vou começar lendo aqui, tá? O que eu botei, o que eu escrevi sobre a minha história, sobre a minha trajetória, de 2020 pra cá. Bom, me chamo João Pedro Saliba de Souza Viana. João Pedro Saliba de Souza Viana. O meu nome é composto, ele já fica longo, então eu abrivio para João Pedro Saliba. Tenho atualmente 13 anos de idade, como já falei. Meu conteúdo de futebol começou nesse ano de 2024. 24, mas o canal foi criado em 24 de abril de 2020. Quando, em meio a uma pandemia mundial, eu não tinha absolutamente nada para fazer, então criei esse canal. Desde a data de criação, meu conteúdo sempre foi variado. Sem um nicho específico, um conteúdo específico. Não tô sem óculos, desculpa. Vou ter que pôr. Senão eu me perco aqui facilmente. Sem um nicho específico. E mesmo assim, conquistei o coração de várias pessoas. Em 2023, me apaixonei pelo futebol de uma maneira extraordinária. E no final desse mesmo ano de 2023, comecei aqui no canal, que é gerlances, gols, momentos, dribles, etc. Até que 2024 chegou. E eu dou início a um projeto, que foi muito pensado por mim. O Bate-Papo Colorado. Quadro onde eu falo somente sobre o meu time do coração. O Esporte Clube Internacional. Seja para falar bem ou mal. Seja para se xingar ou elogiar. Vídeos comentando, comentários pré-jogo, pós-jogo. Enfim. Esse quadro era para ter um novo episódio somente nas sextas-feiras. Nas sextas. E depois de um tempo, acabou que o meu... Todo vídeo era um bate-papo diferente. Segundo bate-papo, quarta outro, sexta outro. Um vídeo que era para sair só na sexta. Começou a sair na segunda, na quarta e na sexta também. E no dia 10 de junho de 2024, eu anunciei que o canal seria somente o Bate-Papo Colorado. E nada mais. Vamos para o que interessa, que é o que está no título do vídeo. Eu acho que eu já posso tirar óculos, que é menos coisa. Desafios que enfrentei e ainda enfrento. Mas não com tanta frequência, mas graças a Deus. Alguns desafios. Separei três aqui. Críticas e ataques. Críticas e ataques são duas coisas completamente diferentes. E falta de fé. Eu já vou explicar essa falta de fé. Não é por minha parte, tá? Porque se eu não tivesse fé, eu não estaria gravando há quatro anos já. Já vou explicar. Uma coisinha de cada vez. Vamos um pezinho no chão. Críticas. Um grande desafio é lidar com as críticas. Pessoas falando mal pelas costas e algumas que não fazem nem questão de disfarçar que estão falando mal. Sei que receber críticas é super normal. Óbvio. Tanto que existem os haters, né? Críticas. Enfim, normalíssimo. Pra quem tem uma vida pública, né? Grava vídeos pra internet. Críticas é super normal. Mas não deixa de ser um desafio enfrentá-las. Tá? Pouca coisa. É isso aí sobre as críticas. Ataques. Agora. Pior que as críticas, só os ataques. Só os que realmente sofrem sabem o quão difícil é lidar com isso e enfrentar a realidade. Haters que gostam de pegar a pessoa e fazer ela deixar cota, humilhar, passar vergonha. Enfim. Tudo por causa de um conteúdo. Acredito que esse seja o meu maior desafio. Enfrentar essas pessoas. Tá. Eu ia falar, mas isso... O que eu ia falar já é mais pessoal, não vem ao caso. Tá? Mas eu quero dar uma sublinhada aqui, ó. Haters que gostam de pegar a pessoa, fazer ela deixar cota, humilhar, fazer passar vergonha. Tudo por causa de um conteúdo. Tudo por causa de um conteúdo. Como eu falei, desde 2020 o meu canal é de diversos conteúdos. Haters, séries, jogo, tudo. Vocês podem imaginar. Mas tem um conteúdo específico. Que ele é assim. Eu comecei esse conteúdo em 2020. Em 2020 eu tinha o quê? Dez anos de idade? Nove? Eu era uma criancinha. Pô. Portanto, meu conteúdo era um pouquinho mais infantil, assim. É? Infantil. De verdade, infantil. E hoje, eu nunca sofri. Quando eu comecei, eu nunca sofri ataque sobre esse conteúdo. Quem tá comigo há mais tempo sabe do que eu tô falando. Quando eu comecei, eu não sofri críticas. Mas eu comecei a sofrer depois de maiorzinho, né? Treze anos de idade, né? Cresci bastante, amadureci bastante. E comecei a sofrer críticas de um conteúdo que eu já não faço mais há bom tempo. Ano passado eu fiz três vídeos, só é nada mais. Mas com frequência, assim, faz muito tempo que eu não faço. Eu parei em 2022. 21, 22 eu já fiz pouco. 21. Tinha 11 anos de idade. Era uma coisa infantil mesmo. Que eu comecei a sofrer ataques e críticas. Depois, né? De já maior. Mas amadurecido. Enfim. Isso é ruim. Isso é bem ruim. Isso é bem doloroso e difícil de enfrentar. Mas graças a Deus, tá... Já, já, já faz um tempinho já que eu não passo por isso. Tá melhorando as coisas. As coisas estão melhorando. Falta de fé. Isso daqui é engraçado explicar. Um grande desafio para mim é enfrentar as pessoas que não botam fé no meu sucesso por eu ser de menor. Muitos dizem, ah, com essa idade não vai a lugar nenhum. Para essas pessoas, eu digo, eu tenho muito orgulho de ser esse jovem apaixonado, né? Por gravar vídeos. E apaixonado por futebol, né? Porque os meus vídeos são por futebol. Então, eu tenho muito orgulho de ser esse jovem completamente apaixonado e alucinado por futebol, né? Que move a minha vida. E por gravar vídeos aqui de conversar com a câmera. Poder desabafar com quem tá do outro lado. Enfim. Então, para essas pessoas que falam isso, ah, com a cidade. Não vai a lugar nenhum. Não vai fazer seca a cidade. Só esse recado que eu tenho pra dar. Repito. Tenho muito orgulho de ter... Ó, isso aqui é outra informação. Tenho muito orgulho de ter a inteligência que tenho sendo tão jovem. E por ser este pequeno apaixonado por futebol e por gravar vídeos. Então, esse é o recado pra quem fala que eu não vou chegar a lugar nenhum com a idade que eu tenho. Agora eu vou dar uma de blogueirinha. Quem me conhece sabe que isso não é só uma fase. Vamos para o próximo tópico do vídeo. Minhas conquistas até o momento. Porque até o momento, porque eu espero gravar vídeos por um bom tempo mais. Espero não ter motivos para parar por aqui. Minhas conquistas até o momento. Vamos lá. Como falei anteriormente, durante esses quatro anos, mesmo sem um nicho, conquistei o coração de várias, diversas, inúmeras pessoas. Ter pessoas que realmente se inspiram em você e são verdadeiros fãs é uma sensação inexplicável. Agora, eu separei aqui três. Por quê, gente? Por que três só? Não é que não tenha mais. Até tem mais. Só que, enfim. Eu gravo vídeo há quatro anos. Eu não vou ficar no YouTube Estúdio caçando comentários de 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Porque se são quatro anos, eu ia ficar fresco. Então, eu separei três aqui que eu achei de cara. Para pôr aí na tela para vocês. Coisas, motivos que não me fazem desistir. Há um ano atrás, João Saliba, estou começando um canal e gostaria de fazer um vídeo com você. Cara, é um verdadeiro fã. E tu saber que tu tem um fã. Tem fãs. Fãs. É fãs ou fãs? Fãs. 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 Um N. Fãs. Saber que tu tem uma certa quantidade de fãs, de pessoas que se admiram em você. Saber que se inspiram no seu conteúdo. Pô, se esse cara aqui, não está o nome dele no arroba, botou que quer começar, está começando um canal e gostaria de fazer um vídeo comigo. Por que comigo? Por que não com outro youtuber? A pessoa está começando a criar um canal. Por que ela quer gravar um vídeo comigo e não com outro youtuber com mais sucesso? É porque a pessoa se inspira em mim e se admira no meu conteúdo. E essa sensação e saber disso é muito bom. Isso é um incentivo para nunca parar e sempre continuar. Aqui eu acho que tem nome. Não. Tá. Há quatro anos atrás. Aqui foi quando eu estava começando. Amei o vídeo. Manda coração. Tu gravar um vídeo e saber que uma pessoa amou o teu vídeo e está te pedindo para curtir o comentário dela, mandar coração. Virem aí na foto que eu mandei o coração para a pessoa. Cara, a pessoa não gostou do teu vídeo. A pessoa não adorou o teu vídeo. A pessoa amou o teu vídeo. Isso é um dos incentivos. É um dos motivos para eu nunca ter desistido, nunca ter parado. Isso aqui é muito bom. Ler isso aqui, para muitos youtubers pode ser nada. Grande merda esse comentário. Mas para mim e para muitas pessoas, ler esse tipo de comentário é muito bom. Deixa o coração muito feliz, muito alegre, muito quentinho. Agradeço o carinho de todos vocês, que demonstram os comentários, esse carinho. Aqui, ah, esse comentário. Também há quatro anos atrás. Vou pôr na tela. Quase cem inscritos, hein? Eu não tinha nem cem inscritos no meu canal do YouTube. Quando esse cara comentou isso. Vamos supor que eu estivesse pensando em desistir. Ah, tem nem cem inscritos. Mas, meu Deus, eu estou gravando pra quem? Pra as paredes? Aí eu li esse comentário. Quase cem inscritos, hein? Pessoa, isso é um incentivo a não parar. Não. Eu não vou parar. Eu não vou parar. Porque eu estou quase chegando em cem inscritos. Eu não vou parar. Eu vou seguir gravando vídeos. Porque se hoje eu falo com as paredes, daqui a quatro anos eu vou estar falando com inúmeras pessoas. Que é o meu caso. Quatro anos já se passaram? Hoje eu quadripliquei, quintepliquei o número de inscritos e de espectadores aqui do canal. Então. Tá, esse daqui é o recado que eu vou dar no final do vídeo. Então, vamos pra próxima aqui. Outras conquistas que são os inscritos em geral, obviamente, né? Foram cem conquistados em dois mil e vinte, mais cem em dois mil e vinte e um, mais cem em dois mil e vinte e dois, mais cem conquistados em dois mil e vinte e três. Então, até dois mil e vinte e três, quadripliquei o número. E aqui, ó, essa informação. Após a criação do bate-papo colorado, mais oitenta e três inscritos conquistados. Oitenta e três inscritos em quatro anos? Gente, cem em dois mil e vinte e um, cem em vinte e dois, cem inscritos em dois mil e vinte e três. Após a criação do bate-papo colorado que eu criei há pouquíssimo tempo atrás, já são oitenta e três inscritos conquistados. Tá? Então, são esses números. São esses números. O YouTube Studio me notificou. até tirei uma foto há um tempo atrás, há um tempo atrás, dias atrás, pouquíssimos dias atrás. Seu canal bateu seis mil e tanto nos últimos vinte e oito dias. E teve outra informação ali que era de sete mil visualizações. Enfim, o canal no total já possui noventa e nove mil, noventa e nove mil, trezentos e sessenta e cinco visualizações. Mas, noventa e nove mil, trezentos e sessenta e cinco. São esses números que me fazem continuar e nunca pensar, cogitar na possibilidade de desistir. Muito menos agora que eu encontrei o meu nicho, que é o futebol, que fala sobre o Inter, que é a coisa que eu mais amo nessa vida. Agora eu já falei sobre desafios, sobre conquistas, sobre a minha história, trajetória, sobre mim. Agora, eu vou responder algumas perguntas. Treze perguntas. Seis sobre mim, sobre a minha trajetória. Sete sobre o Inter. Vamos lá, pergunta de número um. Ser YouTuber é uma vocação? Pra quem não sabe, vocação, o que é uma vocação? A aptidão de trabalhar com o que tem prazer. Com o que tu ama. Aqui, ser YouTuber é uma vocação? É minha... Ah, tá. É minha vocação? Acredito que não sei. Né? Eu tenho a aptidão de gravar vídeos. Tenho prazer em gravar vídeos. Então, podemos dizer que é uma vocação? Sim. Eu tenho treze anos de idade. Daqui a pouco, eu tô no ensino médio. Eu vou tá aí conhecendo outras áreas. Né? Outras profissões, outras coisas. E pode ser que uma nova vocação surja. Né? Eu pretendo, né? Fazer estudar. Sou uma pessoa... Eu gosto de estudar. Chato pra mim. Mas, né? Temos que estudar. Tenho aí o objetivo de estudar. Fazer um ensino médio sem dificuldades. Bem. Estudar bastante. Me dedicar pra poder fazer um Enem. Um vestibular federal. E, quem sabe, uma faculdade federal poder trabalhar em algo, né? Com que eu seja... Com que eu me sinta feliz. Então, eu estudando, né? Avançando nos estudos. Acredito que novas vocações surgirão. Mas, no momento, vocação é sim gravar vídeo, ser youtuber. Pergunta de número dois. Como foi começar tão cedo? Difícil. Bem difícil. Imagina, nove anos de idade, dez, no máximo. Bem difícil. Eu era uma criança. Não tinha zero profissionalismo. Não tinha nada. Eu... Pra vocês terem noção. Vocês sabem que tem a coisinha de puxar a porta do guarda-roupa, né? Vou virar aqui, ó. Aqui tá o guarda-roupa, né? Tem essas coisinhas aqui de puxar o guarda-roupa. Tu puxa. Há quatro anos atrás, eu simplesmente... O meu tripé era o coisinha ali de puxar a porta do guarda-roupa. Eu equilibrava o celular ali em cima. Porque eu não tinha tripé. Iluminação... Uns anos atrás, minha mesa era ali, ó. Embaixo da janela. Então, a única iluminação que eu tinha era a da luz. Do sol. Do dia. Entenderam? Roteiro. Não fazia roteiro. Nem computador de qualidade eu tinha pra isso. Então, tava tudo aqui guardado. E, às vezes, eu me esqueci e ficava um tempão... Não esqueci zero profissionalismo. Então, foi muito difícil, sim, começar tão cedo. Eu não tinha um cenário. Eu não tinha nada. Hoje eu tenho uma parede branca, né? Sem graça, mas é o lugar. Hoje eu tenho uma cadeira confortável. Eu posso gravar... Puta que pariu! Esqueci que o fone tava conectado. Uma cadeira confortável. Hoje eu tenho um computador de qualidade, onde eu posso escrever aos roteiros. Hoje eu tenho uma iluminação de qualidade. Hoje eu tenho um tripé de qualidade. Coisa que anos atrás eu não tinha. Coisa que anos atrás não era possível eu ter. Então, sim, começar cedo foi um desafio, por eu não ter nada disso. Agradeço muito a minha família que me ajudou a conquistar tudo que eu tenho hoje. Para os meus vídeos poderem ter um pingo de profissionalismo. Pergunta de número três. Já pensei em desistir? Já. Para vocês terem noção, acho que isso eu nunca contei. 2020. Gente, o mesmo ano que eu comecei o canal, eu já tinha pensado em desistir. Eu já tinha gravado um vídeo anunciando o término do canal. Eu botei o celular ali na coisinha de puxar o guarda-roupa, equilibrei o celular ali e comecei a falar, não sei o que, não lembro, né? Quatro anos atrás. E mudei da ideia no meio do vídeo. Decidi parar de gravar e pensei, não, não vou continuar. Ou melhor, vou continuar. Vou continuar. E cá estou, e cá estou até hoje. Então, sim, já pensei em desistir. Pergunta de número quatro. Já recebi críticas de um amigo? Não. Amigo? Amigo não. Meus amigos sempre, muito pelo contrário, sempre me apoiando, né? Oferecendo ajuda. Eu tenho um amigo, né, que eu considero o melhor, o melhor amigo. Sempre, ele é bom em edição de vídeos. Sempre me ofereceu ajuda para editar meus vídeos. Não. Qualquer dúvida me chama, quer que eu edite, para ti. Tem outro amigo, também, se já se ofereceu para criar as minhas thumbs, né? Quando eu comecei, uma amiga minha fazia as minhas thumbs. Então, meus amigos sempre, nunca foram nem me criticar. Sempre deem me apoiar, empurrar, jogar para frente. Vai! Pergunta de número seis. O que nunca te deixou a desistir? O que nunca te deixou a desistir? Esses comentários que eu botei na tela, minutos atrás. O carinho do público, o amor demonstrado pelas pessoas que me assistem. Os comentários, dizendo que amou o vídeo, incentivando. E... Deixa eu ver lá, agora eu não lembro também. Aqui, tá aqui em cima, pô. Ah! Criando canal no YouTube, pedindo para gravar um vídeo comigo. Por que comigo? É porque eu tenho uma... No meu conteúdo, eu tenho um pingo de significância na vida dessa pessoa. Então, esse tipo de comentário, esse tipo de amor e carinho demonstrado pelo público, pelos espectadores, é o que me fazem não desistir. Se um dia vocês deixarem de me dar amor e carinho, eu vou desistir. Vou deixar bem claro. Agora, já sobre o Inter. Qual a tua expectativa para este final de temporada do Inter? Expectativa melhor possível. G4, vaga direta na Libertadores. Qual a minha expectativa para o ano que vem? Títulos. Vamos começar ganhando o gauchão. Vamos brigar pelo Libertadores. O Roger vai ter que melhorar o time. Contratações, por favor, para já. Contratação do Bernabéi por definitivo. Então, briga pelo Libertadores e principalmente a briga pelo Campeonato Brasileiro, que vai fazer 80 anos que a gente não ganha. Defina Roger Machado em uma palavra. Salvador. Me lembrei do Rony. O Rony se define em uma palavra. Dar o seu melhor dentro da trânsula. E quando perguntaram para o Yuri. Defina o Corinthians em uma palavra. Falou um monte de palavras. É amor, paixão, carinho, é dedicação, gratidão. Porra, é uma palavra, caralho. Não sei, eu posso pôr herói? Não, herói não. Salvador, ele salvou do rebaixamento. Herói. Defina o Inter em uma palavra. Amor. Não, paixão. O que eu sinto pelo Inter é paixão. Gol que mais comemorei. Porra. Porra. Gol caiu. Pegou legal essa, tá? O gol que eu mais comemorei. Pelo incrível que pareça, o gol que eu mais comemorei do Inter foi do goleiro. Sim, o gol que eu mais comemorei do Inter. Gente, como eu falei anteriormente, eu me apaixonei pelo futebol em 2023. Eu não vi muitos gols do Inter, tá? É do início do gol que eu chamei em 2023 pra cá. Antes eu nem assistia futebol em 2022. Pra não mentir um jogo do Inter que eu assisti em 2022, foi o Inter 3, Palmeiras 0. Só também. O gol que eu mais comemorei foi do Cochina, Libertadores. Sem dúvidas. Gol mais lindo da história do clube? Ô, porra. Tá, já tenho um em mente. Não, mas primeiro vamos pra pergunta de baixo, depois eu volto. Top? Ah, não. Tá, não. É outra pergunta. Vamos fazer um top 3? Aqui tem meu top 3 títulos históricos do Inter. Títulos históricos. Não tá aqui os títulos, tá? Eu vou ter que pensar. Gol mais lindo da história do clube? Fernandão contra Curitiba. 1x1. Brasileirão 2004. Ei, o Fernandão matou no peito. Deu o chapéu e virou uma bicicleta, cara. De fato, o gol mais lindo da história do clube. Fernandão contra o Curitiba no Brasileiro de 2004. Dois anos antes do Mundial. Top 3 títulos históricos do Inter. Terceiro lugar. Campeonato Brasileiro de 1979. Campeonato Invicto. Único time a ganhar um Brasileirão de maneira Invicta. Tá? Em 1979, o Inter foi campeão invicto do Brasileirão. Não perdeu uma partida das 38. Só a base de empate e vitória. E muito mais vitória do que empate. Título histórico do Inter. O último do Brasileiro. Em segundo, Libertadores 2010. Tudo bem, em 2006, isso aí que ocasionou o Mundial. Mas como eu já vou falar Mundial como o título mais histórico do Inter. Libertadores 2010. Com o Alessandro. Baita time. Juliano. Faz Juliano. Eu faço Juliano. Tá ligado? Marração. Faz Juliano. Faz o teu, Juliano. Faz o teu. Fiz. 3x1, eu acho, né? Segundo lugar é esse. Libertadores 2010. Em primeiro, Mundial de 2006. Adriano Gabiru é melhor que o Rodrigo. Posso fazer o meu top 3 gols mais lindos da história do clube? Terceiro. Já vou pôr um. Com certeza já teve muitos mais lindos que esse. Mas um primeiro que vem na minha cabeça para o top 3. Da Alessandro contra o Grêmio em 2018. Uma falta magnífica. Uma curva sensacional. Está ao chão em 2018. E o Alessandro para a cobrança. Tocou direto. Gol! Segundo lugar. Ah! Segundo lugar. Nilmar contra o Corinthians. Puta merda. Uma puta assistência do da Alessandro. Uma coisa de outro mundo. Achou o Nilmar na ponta direita. Saiu driblando todo mundo. Ali, quando ele recebeu a bola, ele pensou. Se o Messi consegue, eu também consigo. Driblou todo mundo. 6x7 na sequência e meteu. No fundo da rede. Alessandro, e vem lançamento. Certeiro, hein? A tentativa ali do Nilmar. Tentou chegar. Desequilibrado. Levou vantagem. Cortou. Bateu. Gol! Golaço! Primeiro, Fernandão contra o Curitiba. Tô no peito, chapéuzinho, bikezinha. Golaço. Na direita está colocado o zagueiro Wilson. Para se ter uma ideia de como o Inter tenta chegar. Gavilã no peito. O lençol, a pedalada. Gol! O gol! Golaço do bem. Para encerrar, 25 anos do vídeo mais longo do ano. Uma frase para o... Um recado para os jovens youtubers. Jovens youtubers que me assistem nesse momento. Crianças, adolescentes, pré-adolescentes. Que hoje tem um canal no YouTube. E sonham em ser gigantes nessa plataforma. Nunca desistam. Não é a única coisa que eu tenho para falar. Nunca desistam. Com fé e força e vontade, vocês vão chegar onde vocês quiserem. Sempre, sempre tenham fé e muita força e vontade para fazer o que vocês fazem. E nunca, nunca, jamais cogitem em desistir. Se inscrevam aqui no canal. Um beijão para todos vocês. E até mais. Sexta-feira tem bate-papo colorado às 8 horas da noite aqui no canal. Fechou? Tamo junto. E até mais. Tchau! Tchau!